Qual é a próxima etapa da sua caminhada rumo às eleições de 2024? Olá, meus amigos. Eu quero passar por aqui para te convidar, apesar de tudo, dessa turbulência política do nosso Brasil, mas na próxima segunda-feira, dia 20, às 17 horas, eu faço um convite a você para participar de uma grande plenária promovida pela nossa federação aqui de Campina Grande, onde é composta pelo PCdoB, PT e PV. E, assim de tudo, convidar todos os partidos que compõem o fórum e aqueles que não fazem parte do fórum também estarão sendo convidados para esse grande debate político de Campina Grande. O senhor aguarda a presença do governador? Claro, será convidado. O governador é peça principal desse debate, porque eu sei o quanto é importante nós termos ao lado de um gestor, de um governo que tanto investe na cidade de Campina Grande. Então, será convidado sim. Não só ele, como os colegas vereadores, deputados, os senadores, serão convidados, vocês da imprensa também serão convidados, para que vocês possam, de fato, participar desse grande debate que vamos promover pelo campo das opulções em Campina Grande. Já dá para classificar a sua pré-candidatura a prefeito como irreversível? Olha, claro que sim. Eu tenho conversado muito com a federação, a nível nacional, conversei muito com o Luciano Santos, que é a presidente do nosso partido, tive uma conversa rápida com o inglês por telefone, estou tentando uma conversa, uma reunião com o presidente Lula, para que a gente possa realmente, de fato, ter esse apoio a nível nacional aqui em Campina Grande, sabendo nós a importância que é da federação ter candidaturas próprias dentro da própria federação para vir enfrentar essa mal gestão que em Campina Grande foi instalada nos últimos tempos. O governador disse que anuncia até o São João o nome do candidato que vai ter o seu apoio em Campina. O senhor acha que é o seu nome? Contamos com isso, né? Claro, eu sou da base do governo do estado, sou aliado do governador João Azevedo, nós temos uma parceria de muito tempo aqui em Campina Grande e no estado da Paraíba, e eu conto sim com esse apoio, não só do governador, mas de todo o governo que entenda a importância de termos uma candidatura próspera aqui em Campina Grande.